Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês pessoal? Olha só que maravilha esse dia pessoal, lugar maravilhoso, em meio à natureza, eu e o Nolo viemos dar uma voltinha aqui, para conhecer esse lugarzinho abençoado, dá um oi para o pessoal aí. Oi pessoal, também estou tirando foto. Aproveitando a natureza, você é o Nolo? Sim. Bom dia pessoal, fazendo mais um videozinho aqui para o meu canalzinho, né? Sandra, bandeira, família e natureza, mostrando para vocês esse privilégio que a gente está tendo, no dia de hoje, nessa manhã, que agora na realidade é uma sexta-feira de manhã. Gente, agora também eu estou gravando um vídeo aqui também. De nós, poder estar nesse lugar maravilhoso aqui, ó. É um vídeo dentro do vídeo. O Nolo está ali pessoal, ó. Também estou fazendo um vídeo. Ih, eu estou fazendo um vídeo assim, mas eu amo. Olha lá pessoal, ó, tem umas casas lá, umas canoas, olha lá pessoal. O lugar é maravilhoso, pessoal. Tem uma água, que tem uma mata, maravilhosa. É uma mata, pessoal. Que dá para vir, tem sombra ali, ó. Vou fazer um churrasquinho ali, que maravilha. Olha só, pessoal. É maravilhoso, né? Olha essa árvore ali, ó. Que linda, ó. Eu que amo, né? A natureza, assim. Gosto de flor. Gosto de flor, gosto de folhagem, gosto de árvore. Olha só que beleza. Muito bom o lugar. Muito bonito. Olha essa árvore, pessoal. Ela parece que ela é de cimento, é eucalipto. Eucalipto limão, parece que se chama o que é. Vocês olhem bem o caule dela. Parece que o material dela é de... É de cimento, não é? Olha aquelas taquaras lá, pessoal. Olha que coisa linda, ó. Amarela lá, lá no fundo. Tem mais lá, ó. Tem mais lá, ó, que é melhor que você. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha só, pessoal. Uma taquara amarela bem... bem bonita. Tem umas... uma listrinha ali de... de verde, assim. Muito legal mesmo. Então é isso aí, pessoal. Queria só compartilhar com vocês um videozinho rápido. Nesse dia maravilhoso, ó. De sol na beira dessa água maravilhosa. Ali do outro lado, pessoal, é um condomínio fechado, ó. Do outro lado da margem do rio ali, ó. É um lugar bem bonito também. Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Um ótimo fim de semana. Porque hoje aqui é sexta-feira. Que Deus continue abençoando vocês, a semana de vocês. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Dá um tchau aí, Nolan. Pessoal. Tchau. Tchau, vó. Tchau, pessoal. E vão também no canalzinho do Nolan, pessoal. Nolan Criatividades. E no canal do Silvio, meu filho, que é... Segredos da oficina. Silvio. Bandeira. Segredos da oficina. Silvio. Traíra é movimento. Não. Traíra é movimento. Não tem... É isso aí, então, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um curtido aí pra nós. Tá bom, pessoal? Quem quiser, se inscreva no canal, pro canalzinho ir crescendo. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Tchau.